Confira agora o conto de Lapras, o Pokémon Transporte. Durante as gerações da nossa amada franquia, muitos monstrinhos de bolso se tornaram icônicos por uma variedade de razões. Mewtwo se tornou famoso por seu imensurável poder, Blaziken por ter começado a tendência de Firefight nos iniciais, já Mimikyu pela sua necessidade de carinho, mas um dos Pokémon mais icônicos conhecido por ser um método de transporte largamente usado entre os treinadores, sem dúvida, é o Lapras. Já que ele é conhecido por essa razão, por que não começarmos com uma inspiração para a origem deste Pokémon relacionado a transporte? Pois bem, tem a ver com Vikings. Vikings eram uma população nórdica que habitava o norte da Europa. Seu principal método de transporte eram os navios, e com eles, os Vikings conseguiram atingir várias regiões europeias, desde o norte ao sul, onde pilhavam e estabeleciam os seus centros de comércio. Suas principais armas eram os machados, e sua defesa, escudos de madeira. Se olharmos as estruturas dos navios Vikings, é possível ver que seus mastros eram longos, lembrando um pescoço de animal, e até adornados com esculturas de cabeça de animais. Esses navios Vikings, em especial os longos navios mercantes, eram rasos, permitindo que atracassem facilmente em diversos tipos de praia. Além de comércios, os navios longos eram frequentemente usados para transportes de tropas, e também para o enterro viking. Grandes guerreiros e chefes eram enterrados em seus navios, vestindo suas melhores roupas, junto de seus mais preciosos pertences, para que pudessem viajar nos mares da próxima vida. Assim como fizeram Nesta. Além da inspiração nórdica, Lapras foi baseado em uma das mais famosas lendas urbanas, o monstro do lago Ness. Até hoje não se sabe nada sobre esse monstro, mas acredita-se que se for real, ele provavelmente é um dos sobreviventes de um grupo aquático de dinossauros. Os Plesiosauros. Assim como Lapras, apresentam quatro pares de nadadeiras, cauda curta e pescoços extremamente longos. E seus fósseis foram alguns dos primeiros fósseis de répteis descobertos, tendo ganho sua ordem já em 1835. Acredita-se que os longos pescoços dos Plesiosauros tinham a função de capturar peixes rápidos, ou até permitir que capturassem alimento enquanto repousava no fundo do mar. Hipótese apoiada pelo fato dos seus olhos ficarem bem no topo da cabeça, característica observada em predadores que pegam presas acima do nível de seu corpo. Como os jacarés e crocodilos, assim como alguns peixes. Outro grupo relacionado aos Plesiosauros, os Placodontes, um grupo com similaridades às tartarugas, poderia ter sido a inspiração para a concha de Lapras. Como há indícios de cuidado à prole, acredita-se que esses animais formavam complexas sociedades com adultos e jovens. Além dessas inspirações biológicas pré-históricas, a inteligência e capacidade de canto de Lapras pode ter advindo dos cetáceos, como baleias que são capazes de se comunicar por diferentes frequências de som, e até montar armadilhas para cardumes de peixe. Fato interessante, já que Lapras consegue compreender a linguagem humana. Lapras, inclusive, é um Pokémon que serve muito para a reflexão do que fazemos com a vida animal, já que o Pokémon em si é extremamente gentil e gosta de servir os humanos, mas acaba caindo em desgraça quando o próprio humano levou esse Pokémon à beira da extinção. Porém, não fique triste, pois estes são dados antigos da Pokédex. O tempo passou no mundo Pokémon e, de acordo com registros da Pokédex de Alula, esses Pokémon existem em abundância agora. A caça furtiva não existe mais graças ao regulamento de proteção aos Pokémon. O nome de Lapras pode ser derivado de Laplace, isso porque vem de uma possível referência a Pierre-Simon Laplace, um matemático que escreveu vários livros sobre as propriedades matemáticas do mar e das marés. O nome também pode ser derivado de uma pedra azul brilhante chamada Lapis Lazuli. Em meio a inspirações pré-históricas e nórdicas, a Game Freak e Kenso de Mori conseguiram criar um dos Pokémon mais reconhecidos até fora da franquia, o icônico Pokémon Transporte Lapras, que este majestoso Pokémon continue a nos guiar e acompanhar nas nossas viagens aos mares do mundo Pokémon. Na Pokédex, Lapras leva o título de Pokémon Transporte. Você conferiu o conto de Lapras para mais contos, lendas e mitologias envolvendo seu Pokémon favorito? Não esqueça de acessar a playlist do Contos Pokémon, e lógico, deixar uma sugestão aí nos comentários para o próximo conto Pokémon. Bom, no mais, Camaleão vai ficando por aqui, um forte abraço para vocês, a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, fui! Música 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 Legenda Adriana Zanotto